Bruno, como você se sentiu no primeiro evento presencial? É, dá uma sensação de esperança, né? De expectativa de que agora vai, que tudo vai funcionar novamente. Vamos ver como vai ficar daqui pra frente, mas a sensação é uma sensação muito boa. Rever amigos que eu não vejo há muito tempo, amigos que eu só conheço no virtual e agora estou conhecendo pessoalmente. A gente está muito agradável, muito legal, melhor do que eu esperado. Muito bom. E o que você está achando do evento como um todo? Qual é a sua visão? O evento aqui sempre é muito bom, de um network muito forte. A gente encontra pessoas que a gente consegue trocar informações, trocar conhecimentos e contatos também que a gente leva pro resto da vida. As palestras são de alto nível, a feira está muito boa, até agora está sensacional.